E aí caras, aqui é o Yerak, dessa vez com a análise de Horizon Zero Dawn e antes de tudo deixa eu explicar uma coisa. Provavelmente você já viu a nota que eu dei aí no título desse vídeo e alguns de vocês podem estar pensando Nossa, que absurdo, como é que esse jogo pode tirar uma nota maior que um Witcher 3, que um Fallout, sendo que ele tem menor duração, as quests são mais simples e blá blá blá. Caras, entendo uma coisa, Horizon não é um RPG, ele é um jogo de ação barra aventura com elementos fortes de RPG. Logo ele ter uma nota maior que o Witcher 3 não quer dizer que ele seja melhor, mas sim que na proposta das características do gênero dele, ele é mais completo. Se me perguntarem qual que eu prefiro, obviamente que eu prefiro o Witcher 3, eu sou viciado em RPG. Então entendam que ver uma análise não é só olhar a nota, você tem que ver todo o contexto por trás. Agora que eu já expliquei isso daí, vamos embora para a análise. Horizon é mais um daqueles jogos em que a gente está em um mundo pós-apocalíptico, mas com uma peculiaridade interessante. Enquanto em Fallout o Apocalipse ocorreu por guerras nucleares ou em The Walking Dead por um vírus zumbi, aqui as máquinas tomaram o controle do mundo. Talvez você nesse momento aí pode estar pensando, mas era que isso daí já aconteceu em vários filmes, vários livros, tem aquele filme do Eu Robô, tem o Exterminador do Futuro, tem Matrix. E sim, caras, realmente, esse conceito não é novo. E é aqui que está o diferencial de Horizon. As máquinas possuem um formato de dinossauros e outros animais pré-históricos. E realmente agem como esses animais, o que é muito bizarro na teoria. É basicamente um jogo de dinossauros que todo mundo sempre sonhou em jogar, menos que você queira, sei lá, um jogo realmente com dinossauros de carne e osso. Então você vai ter que esperar mais um tempo aí. Mas pra quem é mais curioso, assim como eu, esse conceito de dinossauros robóticos, desde antes do lançamento eu já deixava muito mais perguntas do que respostas. Afinal, por que as máquinas têm forma de animais? Como que elas se multiplicam? Como que aconteceu esse apocalipse? E pra quem é realmente muito fissurado em física, que também é o meu caso, fica ainda uma das perguntas principais. Como é que essas máquinas podem ter energia suficiente pra se manter ativas por centenas de anos? Fala sério, cara, só isso daí já seria o suficiente pra ter uma narrativa complexa e bem eficaz pro jogo. Mas acreditem, não para por aí, tem muito mais coisa. O jogo começa com a Loi, a protagonista do jogo, ainda bebê, e logo de cara tem mais um mistério. Apesar de ter poucos meses de vida, a Loi já é uma exilada da sua tribo. Os exilados são pessoas que cometeram crimes contra a aldeia ou contra os seus membros, e eles têm que ficar afastados e sem contato com qualquer pessoa da tribo por um determinado tempo. Então por que um bebê seria um exilado? A Loi então é entregue a Roast, um exilado pra vida inteira, e aí a gente já tem mais uma pergunta. O que ele teria feito de tão grave pra ser expulso da tribo eternamente? O tempo passa e já mostra a Loi criança, ela é excluída da sociedade. Pra quem assistiu o anime Naruto, a história do ninja durante a infância é exatamente a mesma dela. Ela é rejeitada por todos, sem nem ao menos saber o porquê. E sério, cara, isso tem momentos que dá muito pena dela criança, é realmente uma situação bem complicada, velho. A Loi é criada pra ser a melhor caçadora possível pro Roast, que apesar de não ser de sangue, é um pai pra ela. Já adulto então é quando o jogo começa definitivamente e surge mais uma grande questão. Algumas máquinas estão sendo corrompidas por uma espécie de vírus, mas como é que isso é possível? Quem que tá por trás disso tudo? O que eles planejam fazer com essas máquinas que podem ser controladas agora? Vocês conseguiram perceber a quantidade de mistérios que a gente tem pra descobrir ao longo do jogo? Desde como aconteceu o apocalipse, passando pela origem de Loi, até essas novas máquinas que são controláveis por algum tipo de inimigo, dá pra ver que a história é o ponto forte do jogo, né? Os personagens secundários são interessantes. Dentre os mais importantes, a maioria tem uma personalidade forte e realista. A coisa que eu acho mais importante é que os personagens sejam realistas, que você consiga olhar pra eles e falar eu acredito que esse personagem poderia existir nesse contexto. Nem sempre eles são muito marcantes, mas no geral eles cumprem muito bem o papel. No jogo a gente encontra diversas tribos e cidades, mostrando claramente uma certa evolução da sociedade humana. A tribo de Aloy, por exemplo, é completamente primitiva. Todo problema que eles têm, a primeira solução é colocar na mão da deusa em que eles acreditam. Algumas vezes até deixam de tomar alguma atitude e ficam só rezando, torcendo pra que tudo dê certo. Enquanto ao longo do jogo a gente encontra outras cidades bem mais evoluídas, tanto tecnológica quanto culturalmente. O destaque principal de toda a história vai pra Aloy, caras. Ela é uma das melhores personagens que eu já vi na minha vida, incluindo filmes, livros e tudo mais. Ela chega ao nível do mito Geralt de River. Pra quem viu o meu detonado do Witcher 3 sabe como eu gostei do Geralt. Ela é tão fodona quanto, diga-se de passagem. Ela é curiosa, confiante, age sempre de acordo com o que acredita, independentemente do que os outros pensam. Não respeita as leis de uma tribo que a baniu logo que nasceu, o que pra mim faz um puta de um sentido. Fala sério, se você for expulso da sua tribo, você vai ficar querendo respeitar as leis dela depois? Que se foda a tribo, né? Vamos combinar. Ela é corajosa e mesmo quando tem medo ela arranja forças pra superar. Uma das coisas mais interessantes abordadas pelo jogo é o aspecto religioso. Todos na tribo de Aloy são extremamente crentes de que tudo está na mão da deusa, que eles só precisam orar e tudo vai se resolver. Mas diversas vezes, inclusive durante o jogo inteiro, a Aloy questiona esse comportamento e que, na minha opinião, vale até de lição pro mundo real. Você pode ter a religião que quiser, não ter religião não importa. O que não dá é pra você achar que só precisa rezar e as coisas vão acontecer. Tudo que vale a pena na vida, você tem que batalhar e muito pra conseguir. Nada vem de mão beijada, você não pode só torcer pra que dê certo. Para de fazer tudo, reza e fala, vai acontecer. Não tem isso, velho. E é isso que é muito abordado no jogo. Bem no começo das missões lá, acontece em determinadas situações lá, que basicamente a tribo da Aloy decide ficar rezando e aí ela parte pra resolver os problemas, entendeu? Enquanto todos os outros, ela podia partir com um batalhão de 10 guerreiros, mas não. Vamos resolver rezando, essa esquisita aqui de fora da tribo vai sozinha. Enfim, tudo no jogo se desenrola de acordo com as atitudes dela, enquanto quase ninguém da sua tribo toma qualquer atitude. Ela vai sozinha com a cara e a coragem contra um mundo inteiro de máquinas e inimigos. Deu pra perceber que eu só gostei só um pouquinho dela, né? Quase nada. As missões secundárias do jogo são legais. Algumas são boas, outras são meio sem graça, mas no geral a maioria tem contexto com a situação e sempre tem algumas mini histórias relativamente interessantes. Mas em quase todas elas o processo é semelhante. Você vai até um lugar X, usa o seu sensor, o seu foco pra achar as pistas, segue as pistas e ocasionalmente encontra um grupo de inimigos ou máquinas e mata esses inimigos. Ponto. Como eu disse, não é nada genial, mas não são chatas de se fazer, acreditem. Entre as secundárias do jogo tem basicamente três tipos. As normais, que são pequenas missões que você tem que fazer algo pra alguém. Os caldeirões, que são grandes dungeons com alguns inimigos, mas que o principal dela é contar um pouco da origem das máquinas, de como elas são feitas e tudo mais. E tem alguns puzzles pra você resolver, nada muito complexo também. A recompensa é que você pode converter algumas máquinas pra lutar ao seu lado. Enfim, nos caldeirões é bem legal o design deles. E algumas coisas que acontecem lá dentro, não vou falar tanto pra não dar spoilers. E por fim tem os acampamentos de bandidos, que tem vários bandidos. Ah vá. É, você tem que eliminar todos eles, só isso, você ganha um pouco de experiência e nada mais. O gameplay do jogo em si é excelente. Você possui como arma principal um arco, mas tem ainda como opções estilingues que lançam bombas de efeito em área, um arco de longa distância, um disparador de lanças, um lança-corda que pode ser usado pra amarrar e derrubar máquinas grandes, uma lança pra combate curta distância, e uma armadilheira pra estratégias. Isso que eu falei foram só os tipos de armas, né? Cada arma tem geralmente 3 a 6 tipos de flechas ou munição pra você usar. Desde flechas de fogo, de gelo, de corrupção, que converte a... Converte não, que deixa a máquina meio... Insana e ataca tudo que tiver próximo. Flechas de precisão, justamente pra acertar pontos vitais, flechas lacerantes pra derrubar armadura, entre alguns outros tipos aí. Com todos esses tipos de armas e tipos de munição, já deu pra ver que o jogo se adapta bastante de acordo com o seu estilo, né? Tem muita variedade nisso aí. Já pras armaduras, a gente tem cerca de 8 tipos, mais ou menos, sendo que cada uma delas possui uma característica única, como resistência a dano físico, dano de flechas, frio, fogo, etc. Tanto as armas quanto as armaduras podem ser modificadas com uns itens específicos que você encontra pra adicionar bônus aos mesmos. Por exemplo, mais 8% de resistência a fogo ou gelo, entendeu? Desse tipo, assim. São pequenos bônus. Já adiantando aí, o grande defeito durante o combate é a câmera. Quando você tá lutando a curta distância, fica muito ruim, principalmente pra usar lança. Eu acho que devia ter um botão pra travar a mira enquanto você estiver pressionando, tipo de Final Fantasy XV. No combate, você tem vários estilos. Você pode se aproximar em stealth, finalizar os inimigos humanos sem ser detectado, usar o arco de longa distância no estilo sniper, ou ainda ir usando o combate direto, usando lança e outras armas eficientes pra esse tipo de combate. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas definitivamente, lutar de peito aberto não é uma boa opção contra as máquinas, já que pelo menos as fortes podem te matar com apenas um golpe. O lance do jogo, pelo menos pra mim, é usar a estratégia e posicionar armadilhas, atrair inimigos pra elas, e o principal, atacar as máquinas de maneira eficiente, que eu já vou explicar agora. Toda máquina tem os seus pontos fracos, que você pode perceber usando a sua própria inteligência, observando as partes da máquina, né? Ou então usando o facilitador do jogo, o foco. Ele funciona tipo a visão de bruxo do Witcher 3, ou então a visão de águia de Assassin's Creed, destacando todos os pontos fracos da máquina e deixando visíveis durante o combate. E é aí que tá a genialidade do jogo. Se você destruir, por exemplo, um exaustor, a máquina vai sobreaquecer mais rapidamente. Se ela sobreaquece mais rapidamente, então ela vai atacar com menos frequência. Se você destruir uma metralhadora ou um lança-canhões, ela não vai poder te atacar com aquele tipo de arma mais. Atacando com fogo uma peça inflamável, a máquina pode causar uma grande explosão. O melhor exemplo pra mim é de uma máquina escavadora, diga-se de passagem, a mais difícil pra mim no jogo, ela é bem complexa de enfrentar. Ela entra no solo e te ataca quando você menos tá esperando por baixo. Pra evitar isso, você tem que ficar de olho, obviamente, no movimento da terra próximo de você, né? E você pode destruir as patas escavadeiras dela, que tem uma espécie de broca. Desse modo, ela não consegue mais escavar o solo, ou seja, é genial. Pessoalmente, um conselho meu, eu recomendo que você jogue sem usar o foco. Foi o que eu fiz da primeira vez, e o jogo fica bem mais interessante. Você desenvolve seu aprendizado, cara, pra você analisar a máquina, entendeu? É bem mais... Digamos que é bem mais legal do que você, sei lá, só usar o foco e começar a atirar naqueles pontos que ficarem amarelos. A partir do momento que você usar o foco em uma máquina, ela fica registrada em uma espécie de bestiário, semelhante ao de Witcher 3. Lá você pode ver diversas características de cada componente, assim como as suas fraquezas e resistências, o que é bem útil se você for enfrentar aquela máquina várias vezes. Além desses componentes, toda máquina tem várias peças de armadura, que se forem retiradas, não vão estar mais protegendo a máquina, ou seja, aumenta o dano que você causa. Não adianta você pegar uma flecha normal e disparar 50 flechas numa armadura, que dificilmente você vai causar algum dano na máquina. Por isso, o ideal é sempre acertar os pontos fracos, ou pelo menos remover a armadura com determinados tipos de flecha. Se você optar pelo caminho do stealth, vai ser bem mais fácil pra você invadir base, sendo que se um inimigo te ver, demora um tempo considerável até que parem de te procurar. Isso pra mim é muito bom, porque senão o jogo fica muito fácil, né? Só você lembrar de Assassin's Creed que, sei lá, em 20 segundos, os caras já pararam de te procurar já. No jogo, a gente também tem um sistema de craft pra criar flechas ou outros tipos de munição, um sistema de melhoria de inventário idêntico ao de Far Cry, onde você tem que conseguir alguns itens, quase sempre com algumas partes de animais também, e aí aumenta a capacidade do inventário daquele determinado tipo de item. Isso foi uma parada bem chata no jogo, porque nenhum desses animais reage, nenhum desses animais faz nada. Você só atira neles e mata quase todos de primeira, e se sobreviver, se você errar o tiro, se ele te ver, ele só sai correndo. Então fica uma parada tediosa e monótona, entendeu? Não tem muito o que se fazer, mas é essencial pra você evoluir seu personagem. Então no começo do jogo você vai ter que dar uma caçada, sim. Ainda tem um sistema de habilidades, mas ele é relativamente simples. Se você realmente fizer todas as sidequests do jogo, tudo que tá disponível, você vai conseguir pegar 100% das habilidades, não é uma parada impossível, como é o caso de Witcher 3, por exemplo. E essas habilidades são bem diversificadas até. Algumas são bem pro lado stealth, outras são mais pro lado porradeiro. Eu só achei meio sem graça o fato de você conseguir todas, né? Eu acho que é bem mais legal quando você tem que optar realmente pelo que você prefere. Quanto aos gráficos, o jogo é lindo. A gente tem áreas de desertos gigantes, outras com muita neve, tem grandes florestas ou até áreas que já foram cidades, mas agora estão totalmente destruídas. O principal, o destaque mesmo, são as máquinas. O design delas é espetacular. A maioria delas tem toda uma explicação do porquê conseguem fazer o que fazem. Por exemplo, o Vigia, que tem como principal habilidade detectar inimigos, possui sensibilidade no olho. Já o Escavador tem brocas nas patas. O Borrifante tem um tanque de flama nas costas e um disparador na garganta. Tudo isso daí tá relacionado com o design das máquinas, e é ótimo quando isso faz sentido, porque nada mais bizarro do que você ver uma parada insanamente foda, mas falar isso não faz nenhum sentido técnico aqui. Então eu, pelo menos, como um fanático por coisas que fazem sentido, adorei as máquinas de Horizon. A trilha sonora talvez seja o pior aspecto do jogo, não que ela seja ruim, não tem nenhum momento que você fala, nossa, que música horrível, não. É que, na verdade, você não percebe, e se você não percebe, nenhuma música fica marcada, é porque esse aspecto não teve muita importância no jogo. Mas ainda no aspecto do áudio, a dublagem ficou excelente, poucas vezes a gente tem um jogo tão bem trabalhado assim. A dubladora da Aloy mesmo ficou perfeita, caros. Enfim, por ter um excelente gameplay, uma história digna dos melhores filmes, e ser, de certa forma, um jogo único, eu, pelo menos, não me lembro de um jogo focado quase 100% no uso de Arc e Flecha, que é uma das minhas armas preferidas, digas de passagem. E até por ser um jogo que você se diverte do começo até o fim, eu dou 9,5 de 10 para Horizon. Ele só perde esse meio pontinho, porque as quests secundárias são relativamente bem repetitivas. Mesmo que você não fique totalmente enjoado, chega um ponto que você já não está animado para fazê-las mais. Você faz para conseguir subir de nível, para conseguir recompensas e tudo mais. Agora, caras, como sempre, terminada a análise já, aqui eu tenho algo a mais para comentar sobre o jogo. Primeiro que a produtora do Horizon, a Gealia Games, está de parabéns. Se eu não me engano, o único jogo que ela já tinha feito foi da série Killzone, que basicamente é um FPS. Ou seja, eles mudaram totalmente o gênero do jogo, saíram completamente da zona de conforto e criaram uma obra-prima. Esse jogo tem que ser jogado se você conseguir, a menos que você não tenha um PS4. Aí, sei lá, infelizmente você está ferrado. Mas sério, vai na casa de um amigo, não é uma parada tão demorada para você zerar também. Você faz só as principais que sejam, sei lá, 15 horinhas você faz. Você vai na casa do seu amigo direto, de penetra mesmo e vai jogar o Horizon. E em segundo lugar, que a guerrilha foi muito inteligente, ela pegou um tema interessante que eu não me lembro ainda de ter sido explorado, que são os dinossauros robôs. Pode até ter sido, mas eu não me lembro, então não é uma parada tão famosa, pelo menos eu acho. Pegaram diversos elementos de jogos de sucesso e conseguiram fazer um jogo bem próximo da perfeição. Você não consegue enxergar grandes defeitos em Horizon. Se você for reparar, você tem o sistema de torres e o sistema de inventários de Far Cry. O sistema de torres é bem menos enjoativo, porque no último Far Cry que eu joguei, que foi o 4, tinha, sei lá, umas 30 torres. Já aqui em Horizon você tem, se eu não me engano, são 5 pescoçudos, né? Então é uma parada que você faz rapidamente. Tem um desafiozinho minúsculo ali, que é você achar o ponto de pular. Na verdade não é um desafio nenhum, né? Mas tem um motivo para o mapa não ficar liberado de cara, né? Pegou o craft de poções, bombas, munição e armadilhas de Dragon Age. Pegou o sistema de stealth, as invasões de bases, os matinhos da invisibilidade, que é como eu chamo, e a conversão de inimigos de Middle Earth Shadow of Mordor. Pouquinho, embora muito mais simplificado, do sistema de combate de Dark Souls, né? Que você tem que aprender o moveset dos inimigos, você não pode sair atacando a torta e direita, que você vai morrer muito. E por fim, mas não menos importante, pegou o sistema de caçadas de Witcher 3. Afinal, a gente tem que frequentemente rastrear e seguir pistas, assim como o bruxo. Para algumas pessoas idiotas, isso daí foi motivo de crítica, falando que copiou o jogo tal, copiou aquele jogo X, o Y, etc. Mas copiar elementos, caras, é bem diferente de copiar um jogo inteiro. Se eles tivessem copiado um jogo para fazer um concorrente direto, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse jogo, mas Lords of the Fallen, que é uma cópia descarada de Dark Souls, mal feita de Deus de Passagem, eu pelo menos não gostei do jogo, aí sim seria um motivo de crítica, mas o que eles fizeram foi aprimorar o Horizon com elementos de outros jogos totalmente diferentes. Isso daí, para mim, não é motivo de crítica, o que é bom pode e até deve ser usado, desde que o jogo em si tenha uma certa inovação. E bem, caras, era basicamente isso, né? Demorei muito para fazer a análise, já tinha gente me cobrando bastante aí, eu sei que eu demorei muito, já tem um mês e meio que o jogo saiu, se eu não me engano, eu já tinha zerado, sei lá, meio mês depois que o jogo saiu, então realmente eu atrasei, dei uma enrolada, mas deve ter valido a pena, modéstia a parte, acho que ficou uma boa análise aí. Então era só isso, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho